A advogada de Nicolás Cruz, autor confesso de um massacre em um colégio de Parkland, na Flórida, declarou nesta quarta-feira que seu cliente renunciará à herança de sua mãe e destinará o dinheiro a uma organização escolhida por familiares das vítimas do tiroteio. Segundo a advogada, Cruz não quer se beneficiar da pólice de seguro de vida de sua mãe, que faleceu em novembro do ano passado. Em 14 de fevereiro, o rapaz de 19 anos matou 17 pessoas com um fuzil de assalto no colégio Marjorie Stoneman Douglas, onde Cruz era ex-aluno. Ele enfrenta 17 condenações por assassinato premeditado e outras por tentativa de homicídio e pode ser condenado à pena de morte.